Vai ficar olhando, vai levar Essa joia pra sua casa Olha, você tá ouvindo sim De quem disse não a tantos caras Ela já se machucou demais Promete que vai ser um bom rapaz E se ela diz, cê vem, cê pega e vai E não solta nunca mais E não solta nunca mais Outra dessas você não acha Veja como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre, senão ela escapa Outra dessas você não acha Veja como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre, senão ela escapa